Obrigado as pessoas que continuam apoiando e continuam a fazer uma cabeça, etc, etc e tal. Eu não tenho emenda, mano. Esqueça, mano. Não tenho emenda, mano. Eu não tenho emenda, mano. Eu não tenho emenda, mano. Confesso, confesso. Não, agora eu vou deixar o gajo. Um salvo palmas aqui para o Emanuel, mano. Vamos lá, vamos lá. Um abraço, três, boas, 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 boas. E aí, chegando. O 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Um, 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 um O que é isso? 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 O que é isso?